Olá pessoal Olá pessoal Quer saber eu não vou fazer isso ai Bem vindos a mais um vídeo do canal Bem vindos a Five Nights at Treasure Island Found beta Vocês devem conhecer Abandono Discovery Island Vocês devem conhecer Five Nights at Treasure Island Esse daqui é o Five Nights at Treasure Island Found Isso aqui é como se fosse a sequencia Abandono Discovery Island Isso aqui é um remake basicamente Vamos começar isso aqui logo Novo jogo Vamos Configurar o jogo, o que você quer tá tocando De fundo, aí tá aparecendo aqui Original Ambience, New Ambience e Radio Não sei se tá aparecendo pra vocês, mas eu escolhi aqui O New Ambience Na verdade eu vou escolher o New Ambience Vamos começar o jogo Ok Podemos acertar um pouquinho em baixo, calma Ok 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 agora meu volume tá no máximo, eu aumentei o máximo Ok agora apareceu a abertura Curiosidade Essa cutscene Essa cutscene que não tem nos arquivos internos do jogo Então provavelmente isso aqui é Um arquivo MP4 Integrado dentro do jogo Não sei, não sei se nem se tá pra fazer isso no cliquitim Mas eu lembro que eu vi num vídeo do Do ReScreen há um tempo atrás Ele falou que dentro do jogo Tinha que botar um arquivo MP4 Junto E apreendimento da qualidade ele é meio ruim né Nota importante Escondendo apenas te dar uma pequena assento de sobrevivência Entretanto desligando as câmeras Vai quase sempre funcionar Ao menos que o Toon decide imediatamente voltar De volta pro escritório Ok, eles podem imediatamente voltar Meu jogo não está respondendo Oh maravilha Que maravilha do universo né Maravilha O jogo não está respondendo Oi Opa Olha as câmeras Nossa, tá meio alto o jogo Olha as câmeras e cheque cada porta Pra ver se não tem Toon Se tiver Um na sua sala Levante o monitor e desligue uma câmera Ou desliga a energia Você pode tentar se esconder debaixo da mesa Pra sobreviver Mas você vai ter apenas uma 50% de chance de sobrevivência Se a energia estiver desligada Brilhe A sua flashlight E nos Toons E depois aumente o brilho De boa Double click Shot of cams P De desligar energia Usar Usar flashlight É clique esquerdo Control Power off In this beta Ok, não entendi muito bem Press X to high tips Ok 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 Isso aqui é a nossa flashlight Fundinho 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 Então I não tem mais Não tem mais pra poder esconder debaixo da mesa com shift Eu acho Espero que o seu nome esteja do jogo Não seja muito alto Excuse me Excuse me, sir O que você tá fazendo aí, Mickey? Oh Até tá abriu o olho, eu vi Não tenta me enganar, jogo Eu vi, hein Eu acho que ele tinha aberto o olho Ai, acho que ele tinha aberto o olho de novo Eu tomei susto Tipo, eu nem boto O dedo no botão da câmera E já vai Weird Estranho Tá, o Mickey tá olhando pra mim, honk Nossa, é uma da manhã ainda Essa flashlight serve pra gente poder brilhar Vamos dizer, no Oswald Ok, esse ambiente tá bem Aterrorizante Tenho que confessar isso Minha bateria vai acabar Eu não posso Vou deixar minha bateria acabar Cadê, 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 cadê Easter Egg Easter Egg Consegui um Easter Egg Ok, o Mickey tá no safe area Acabou o Easter Egg Ele vai atacar minha sala já Ah não, ele vai entrar em... Não brinca com meu coração assim Jogo, por favor Eu não aguento sustos Ok Não brinca assim com meu coração Ok Ele não entrou na minha sala Por quê? Eu não sei Ele falou Ah, eu vou voltar aqui Pro Stealth Area A Sundance tá me deixando Aterrorizado Aterrorizado Pare de imitar o zumbi, Mickey Não imite o zumbi, Mickey Voltou pro Meat Freezer Duas da manhã É... Temos um caminho longo pela frente ainda Eu vou tentar jogar o jogo inteiro nesse vídeo aqui Eu não sei se eu vou conseguir Pelo menos eu vou ver se eu consigo, né Se eu morrer logo não nasce Eu vou conseguir a batalha na primeira noite Beleza, não preciso terminar o jogo Mas se eu morrer eu... Sei lá, eu vou pra noite 2 Se eu morrer eu vou pra noite 3 Daí noite 4, noite 5, noite 6 Eu não faço a mínima ideia de como eu vou jogar esse jogo aqui Eu não tenho a mínima ideia de se esse jogo é bugado ou não Provavelmente deve ser bugado, né Eu não devo ter custado dos bugs O Mickey tá um ano ali no Meat Freezer E eu não sei se ele vai entrar na minha sala Hello, my friend My friend, Mickey Pode vir que essa câmera tá com bastante estática, né Cara Ele tá com menos estática, meu amigo 3 da manhã Ele ainda não me atacou Ele só tá indo pra lá e pra cá Ele tá caminhando Ah, agora que eu esqueci de tirar o mouse do vídeo Mas, esquece Você nem deve estar ligando pra isso Ok Tem uma vignite mó estranha Tipo, vamos ver Era pra ficar essa barra preta aqui no canto Eu acho que não Tenho a leve impressão que não é pra ficar aquela barra preta Tem uma leve impressão Isso acontece em jogos Quando você vai fazer jogo Mickey, você vai ficar Ele voltou pra essa feria Mickey, o que você tá fazendo, Mickey? Para de vir e voltar, cara A gente vai dizer Ah, eu vou entrar na sua sala às 6 da manhã Pra eu te matar Mickey, filho da mãe Eu tô ficando ansioso, cara Ok Ele não vai atacar a minha sala Então vamos conversar um pouco É Como é Eu sei que tem barulho em algum lugar Ok Vocês estão bem? Como é que vai o dia de vocês? Meu dia tá indo muito maravilhoso Gravei uns vídeos hoje Programei vídeo pro canal Então é uma maravilha, cara Depois que eu aprendi a programar vídeo Eu não preciso mais ficar me preocupando Em ter que acordar em um horário pra mostrar o vídeo Eu só boto lá Programo Ai, maravilha Tá, foi uma conversa bem, bem rápida, né Não demorou nem 30 segundos Eu pensei que se a gente usasse a luz aqui Ia acabar do mesmo jeito Mas não Aparentemente não Ó, se eu for nas câmeras A bateria não acaba Tem como Ah tá Esse aqui é igual ao FNAF 2 Tipo Tá escondido Você passa aqui Você abre Sai do Ride, entendeu E abre a câmera Tipo Ride A gente fecha a câmera E ride Não é assim Não é igual ao FNAF 2 Ok Não vai ser nada Eu tô aqui há muito tempo Já esperaram Tá Assim O Mickey não ataca A hora não passa Tipo Tem 10 minutos de gravação A noite tem mais Vou Aonde que ele foi? Ele voltou pro character Prep 1 Ele tá brincando de que, velho? Ele deitou Sério isso, Mickey? Sério isso? Cansou de virar um zumbi E foi dormir Que noite fácil Easy Easy peasy Lemon squeezy Se esconda Você não quer que Isso aconteça de novo Com você O que é isso, velho? Shift Não Shift Só faz a tecla de aderência Mano Que estranho, velho Ver a sala assim Tipo Tipo Do jeito Eu A tela piscou O que que eu falo Noite 2 Alright Observe a câmera 10 Ela diminui a velocidade de um toon E mais ou menos As outras defesas Vai funcionar nele também Lembre-se de sempre Ficar muito cuidadoso A cabeça de Donald Vai ocasionalmente entrar Desliga a câmera Ou ele vai acelerar Os outros toons Baixar o volume Que eu estou vendo Com medo Você vai ter que Prestar Prestar atenção Pelo Oswald toon Se você não pode vê-lo Cheque as câmeras Cuidadosamente Bride sua flashlight No centro da sala Você Não vai ter tempo Para reagir Para ver onde ele se esconde Porque O Mickey Toon Ele ataca muito rapidamente Pode ser É Ele pode ser É Des Desvelocidado Olhando No telhado Da Da construção Finalmente Tenta não fazer muito barulho Ah Toons ouvem muito bem Press X To high tips Ok Temos muito mais coisa aqui Que eu vou apertar Na nossa sala Vai aparecer o Donald O Oswald E o The Face É Vai ser um pouquinho mais difícil Essa noite aqui Tenho certeza disso Mas não é um problema Porque eu estou aqui Eu Demi Irei passar dessa noite Assim ó No estralar de dedos Tchá 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 Ataca logo Donald Ataca em 3, 2, 1 e ataca Ataque Donald Hey Enquanto os dois olhando pra mim Que maravilha Duas coisas me fazem ficar mais tenso O Donald E o Mickey Volto a câmera Ok Será que você ficar aqui tem algum problema? Eu acho que não Eu acho que se eu ficar aqui não vai dar uma coisa tão ruim Ok Tranquilo, duas da manhã Ok, a ambícia se repetiu Aliás, cadê o Oswald? Não, o Oswald levantou Eu vi o Oswald ali Tô vigiando aqui a sala Eu não sei se alguém vai entrar Espero que ninguém entre Eu não quero morrer assim tão fácil Não sou jovem demais pra morrer Mano, o Donald tá há muito tempo gravado pra mim Eu não sei se ele vai me atacar agora ou se ele vai me atacar depois Eu não faço a mínima fucking ideia Me ataca logo, Donald Eu tô ficando Ah, easter egg de novo no lounge Vocês viram isso? Conseguimos dois easter eggs em um vídeo só Clap Clap, 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 clap Isso foi espetacular Esporte espetacular Ok Ok, o Oswald não tá aqui Nada De novo easter egg do lounge Oswald Oswald, meu amigo Vamos conversar Não é necessário você me matar Podemos ser amigos Podemos ser amigos Não teve tempo pra eu reagir Que que é isso? Que que é isso? Me explica E a câmera não desliga Mano, mano, mano Claramente eu cliquei pra desligar a câmera Claramente eu cliquei Canção night Vamos tentar canção night Vou terminar esse vídeo aqui logo Fica mais perto aqui velho Porque eu não é um susto grande velho Esperava o jogo bugar E eu perdi sem compasso Mais personagens no futuro Aham, sei O que você está me dando essas dicas no noite sete Você já deu suas dicas na noite Não precisa dar essas dicas na noite Na noite sete Noite sete Noite sete É isso mesmo Noite sete É isso mesmo É isso aí O que é o que? Alguém me deu um tapa Ou foi isso? Ah, mano É então isso Extra Não tem extra Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Me deixe assim Valeu, falou e fui